Bom dia meus queridos! Estamos saindo de férias. Fala saindo de férias, mas a gente só está indo visitar os parentes. É que há uns 5 ou 6 dias a gente volta para cá. Estamos no sentido litoral de Santa Catarina. Então se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Porque agora é depois do meio dia já. Então estamos saindo agora de tarde. Vamos ver se daqui há 3 ou 4 horas a gente já chega na nossa esquina. Daí está chegando quase o teto do carro. Está checolhando muito. E olha só o que a gente faz para sair da viagem. Eu fiz um pastel, sim, gente. Saindo da dieta, fiz algo prático, fiz um pastel de sanduíche natural e banana para o Antônio. e água de coco também que está guardado aqui dentro da térmica. Então a gente tem um lanchinho da tarde, né amor? É, e como a gente não está trazendo fogareiro tudo para cozinhar dentro do carro, como a gente fazia, né? Que parava em algum lugar e cozinhava, né? Então a gente já saiu com tudo prontinho, até por economia, né? Então acaba aí que são duas refeições praticamente, que é o café da tarde e a gentinha. Bastante coisa, né? Que já está, que já está economizado. Então praticamente aí, por baixo a gente economizou uns 50 ou 60 reais. O Antônio, gente, olha lá. Ele já está quase dormindo, né filho? Por isso que a gente saiu esse horário, gente. Porque logo depois do almoço é o horário que ele dorme. Então ele dorme a maior parte do tempo na viagem. Porque não é fácil uma criança parar quietinha na cadeirinha, né? Gente, você viu no daquele matabouro que a gente falou que estava feio? Olha só, quebrou. E daí a gente teve que abrir a porteira aqui do lado para passar lá, né? Foi como a gente falou que o bicho estava feio, né mano? Foi que ele voltava a fechar, né? É, e adivinha? Se não as cachorradas fogem, né? Para onde nós estamos indo, a sensação térmica nos últimos três dias atrás foi de 54 graus. Imagina, a gente está acostumado ali com 12, 16, no máximo 20. Mas eu sinto bastante. Tomara que não dê muita saudade tão rápido de voltar para cá. Como com criança toda viagem mais longa é mais difícil, a gente veio aqui nesse super shopping, que a gente adora shopping, a gente adora compras, a gente adora esse tipo de ambiente. Não, mentira. Porque aqui é o único lugar que é mais fresquinho, né filho? Está muito calor. E dá para a gente andar aqui, tem bastante vento até. Mas eu acho que a gente errou o shopping, porque esse shopping aqui é tipo daquele shopping aberto, sabe? Porque aí você tem que ficar entrando nas lojas para fazer de conta que você está interessado. A gente está aqui fora ainda, a gente vai ali nos corredores para ver se é um pouco mais fresco. Se for muito quente, a gente vai ter que seguir. É, porque está bem calor. Daí a gente tem que entrar nas lojas para fazer de conta que a gente está interessado para poder... para poder ficar no fresquinho. Eu quero ficar com o brinquedo. Hoje foi o brinquedo. O brinquedo. Eu morri no banheiro. Eu fico com você. Eu fico com você. Mas tu quer ir aonde, filho? Lá no brinquedo. Hoje que eu gosto. Ah! Hoje foi um brinquedo. Cadê, filho? Vamos escolher. Hoje foi um brinquedo. Eu vou fazer o que eu falava agora nesse lado. É um helicóptero. É um helicóptero, né? O que vai? Olha aqui, olha. Olha aí, olha. É! É! Isso, o ladrinho, porque quando é pra gente... Olha! Olha! Olha, vai, vai. Olha, vai, vai. Olha, vai, vai. Olha, vai. Olha! 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 Olha aí. Você sabe ficou... Olha! Olha! Eu vi bem caro, porque eu tô vendo o meu esposo, vendo como é é que é pro meio. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Eu consegui esse mesmo. Pula forte por alto, pulou alto. Pula alto. Pule. Pule. Mãe, consegui descer. Desce então. É que as crianças não estão aqui, né filha? Estão lá. Elas estão lá, né? Desce de costas, filho. Desce de costas. Muito boa. Isso, igual a gente faz não em casa para descer a escada, né? Beleza, agora corre lá para as crianças, vai. Aqui? Aí tem outro, é igual a esse. Quer ir nesse também? Então vai. Uhul! Que maneiro! Yes! Desce! O macaquinho, velho. Bora desce. Ó, mas o quê? Tinha camisetinha pro Antônio tamanho 2. Chegamos numa loja que é a nossa cara que a gente viu. O que é, filho? Não tem sorvete aqui nessa loja. Não tem sorvete nessa loja. Não tem sorvete nessa loja? Ele vai comer um açaí, gente, porque sorvete ele não pode. É, então a gente vai ver se a gente come um açaízinho, mas a gente acabou encontrando uma loja super legal, né filho? Super do jeito que a gente gosta, né? Papá, eu quero sorvete. Ah, é, tá bom então. Ele quer. Olha só, galera, quem gosta de aventura, tem tipo um enxorrinhozinho aqui, ó. Olha só que maneiro. Tem que botar um... Não sei se é verdade, não. Acho que isso aqui é só fake. E ó, aqui é tudo... Todos produtos pra demonstração. Cara, igual as nossas panelas. Ô, Daiane. Igual as nossas panelas, ó. A gente sempre falava das panelinhas. Olha só, aqui tem panelinhas que também a gente tem igualzinho, cara. Nunca tinha visto desse tipo aqui pra vender. Tudo já com as coisinhas certinhas, ó. A gente tem vários vídeos no canal falando sobre esse kitzinho nosso, que é bem parecido com o nosso. Ó, o barraquinho aqui bonitinho. Olha que loja maneiro. Já vou mostrar a fachada dela depois pra vocês. Já vou mostrar. É pra balançar. Ô filho, você achou um balanço aqui? Será que isso aqui tá ajudado em cima? Fica pra ver, né? Ô filho, isso aqui não dá pra balançar igual o seu. Isso aqui é mais pra bonita, só pra sentar um pouquinho. Dá. É bem forte. O que você achou aí, amor? Ah, essas camisetinhas assim. Isso aqui é muito largo pra mim. É tamanho 14, gente. Juvenil. Daí que ia comprar 14 pra ela. É sim. É bem bonito. Mas ele não tá falando. Ele não tá falando porque ele é um manequim, filha. Não. A manteiga tá se mexendo. Não tá se mexendo, né? Olha o barra dele. O casaco dele... O casaco dele... A manteiga. A manteiga é um pouco enferrujada. Tá enferrujada? Não tá enferrujada. Tá novinha essa. Não, papá. Eu posso fazer um pouquinho noção? Ah, pode, pode. Eu posso pegar o fogão? Não, o fogão não. O fogão não pode. Você sabe que fogão não pode. Aí tu olha só pela internet esses canivetes boizeiro aqui, ó. E aí você chega aqui na loja. Tem tudo, cara. Todos. Acho que tem todos os modelos aqui. Tem muito canivete. Olha aqui. Que massa. Faca também, não só canivete. Olha essa faca da hora, cara. Olha isso. Esse fica do tamanho, neném. Ah, que bonito. Ai, que bonito. Esse é um pouco grande. O pouco grande? Não ficou do seu tamanho? Esse é um banheiro. Parece um banheiro, mas não é um banheiro, filho. Você é um provador de roupas. Ah, eu não consigo sair. Eu não consigo. É por aqui a saída, ó. É por aqui, ó. Ah, mas eu consigo. Esse cabe... Galera, a gente tá fazendo um merchanzinho gratuito aqui pra essa nova loja aqui que a gente descobriu que inaugurou agora, porque realmente ela é muito legal e tipo, é bem do jeito que a gente gosta, bem do propósito que a gente gosta. Então, aí, ó. Wahoo! Haha! Eu esqueci de perguntar, eu não sei se tem site. Depois, quando eu estiver editando o vídeo, eu vou procurar. Se tiver o site, eu vou deixar na descrição do vídeo. E nós estamos em Tijucas, Santa Catarina. Essa loja aqui é num shoppingzinho novo que abriu aqui, tipo esses outlets. Então, se você estiver passando por aqui e gosta de aventura, tá aí uma lojinha legal pra conhecer. Essa não pode subir na mesa, filho. Sem sair pra esperar, tá, filho? Fala pro pessoal, o que que tu tá esperando? O sorvete. Como é que é o nome desse sorvete? De aça? De comer. De comer. Você vai começar aí pela primeira vez na vida, filho? Ah, e você? E você? Não, é o açaí. É o açaí, filho? Não. Fica aqui, tá? Antônio, ó. Ele tá muito serelepe, gente. Tá com a cara dele, né? Aham. Ô, filho, você quer um açaí bem gostoso ou açaí ruim? Açaí ruim. Engraçado, gente, que o Antônio não tá acostumado com tanta poluição visual assim. Ele fica bem maluco, ele fica assim. Ele fica, né, João? Ele fica bem quieto. Cuidado, essa criança vai ter um desenvolvimento péssimo de não ouvir pessoas não socializar, né, filho? É engraçado que o Antônio lá nos brinquedos, ele mais conversava do que brincava. Assim, o diálogo faz parte da vida dele. O Antônio gosta de conversar. É dele? Isso já, né, filho? Cadê? 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 Açaí bom, açaí bom. Açaí bom, açaí bom. Açaí bom, açaí bom. Ô, obrigado! Obrigada. Olha, filho. Prova! Prova pra ver o que que você acha. Ih, ele acha que tem que ela pegar mais uma colher, né? É. Ele que tá no meio da colher, filho. Tem que ela ver o que tá dentro. Vamos ver o que tu vai achar pra ele. Olha ali, filho, ó. É gelado. É gelado, filho. É, é sorvente. É, é sorvente. Eu, tu, tu é bem gelado. Eu não gosto de gelado. Tu não gosta de coisa gelada? Mas experimenta, você não experimentou? Não gostou, filho? Ou é bom? Não. Não. Deixa esse seu... Porque de vez em quando eu mando a sorvete pra mim. Tá bom. Enquanto a mãe dá sorvete pra mim. Aham. A frase ele faz. Então tá bom? Tu não vai comer, então eu posso comer? Eu quero comer. Então experimenta, então. Não. Eu duro. Hã? A mamãe segura pra você. Você comeu todo o pastelzão, hein, cara? Um pastelzinho com uma ganha de coco. Tá gostoso? Lanchinho da mãe. Oh, deu fome, né? Brincar, filho? Uhum. Qual parte você mais gostou? Não tem problema, filho. Depois de 7 horas e 40 de viagem, numa viagem que era pra ser então de 3 horas e meia, 4 horas, com criança é bem diferente. Gente, já tô sem camisa porque aqui tá mais calor. O Antônio já tá brincando com os voos aqui, ó. A sogra tá aqui. Depois eu vou mostrar a janta que ela deixou pronta pra nós. Ô filho, o que é isso aí que tu tá segurando aí? É um trator. O que a gente deu isso aí? É um peluco de gato. É legal. Não pode fazer. Já tava aqui da outra vez, é? Que massa esse trator, cara. Pra puxar pedra. Aqui temos uma lentilha, um ovinho frito, já tá aqui. Olha a carninha da hora. E um arrozinho com açafrão. Aí ó que da hora, juntinha já, tá prontinha pra nós comer. Então se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Hashtag Família X. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Que isso é super importante pra nós. Porque o importante é jornada, eu como toda salada. E até amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Tchau, tchau.